Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Lucas Bossa e estarei domingo às 19h30 fazendo um sorteio de 5 paletas de paletas fortes e como é que faz para participar, Lucas? Simplesmente, está vendo esse vídeo que eu estou fazendo para vocês? Você vai colocar, eu quero participar aqui no canal no YouTube sempre vamos colocar no sistema e ao vivo domingo às 19h30 no Facebook e vou estar sorteando essas 5 paletas para vocês Conto com vocês, compartilhe os vídeos, se inscreva no canal e vamos lá, certo? Abraço a todo mundo, espero vocês lá Vamos lá Adiós